Para meus amigos, então chegou a hora, vamos a mais uma e agora vamos todos bater o fato. Bate o fato, tringueirinha! Bate o fato, tringueirinha! Porque o que já me traçado já pensou, eu vestido com a trufada, tringueirinha! Daba agora a tua mão, queria que acerta o passo, bater no coração! Bate o fato, tringueirinha! Daba agora a tua mão, queria que acerta o passo, bater no coração! Puxa aí! Tirei uma cantiga de amor, que diga-me coitas do falo, uma cigarra que amava, como eu estava encerrado! Alternada essa guitarra, que desfiz aquela amarra, que me prendi! Que triste para o final, tu é que fazes mal, mas tenho para a sua mão! Bate o fato, tringueirinha! Daba agora a tua mão, queria que acerta o passo, bater no coração! Bate o fato, tringueirinha! Daba agora a tua mão, queria que acerta o passo, bater no coração! Daba agora a tua mão, queria que acerta o passo, bater no coração ou de Se és que tens em vez em brilho Vem cantar ao desafio Mas estou batido Não tens o passo maldado Por tempo já de passado Já pensou o meu destino Bato, 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 tigurinha Amor à tua mão E ninguém tenta o passo O batido conhece a parte Bato, bato, tigurinha Amor à tua mão Eu queria até copar Se não entendo o coração Amor à tua mão Amor à tua mão Amor à tua mão Amor à tua mão Música 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 Já tive mulheres em todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com uma satélite, certo quando fiquei, com outras amigas, vou dominar. Música 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 Se a você é verdade É tudo o que me ensinei pra mim Tudo bem Eu quando tiver tempo Ou quando dormir muito E sonho com vocês Agora estou só a fazer o meu trabalho, está bem? Sejam felizes como eu, babalho! Não se fique sem quantas negativas, ok? Mulheres, cabezas, equilibradas Mulheres, confusas, se ele faz Agir em madeiras Mulheres tão felizes como se animais Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo o que me ensinei Eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo o que me ensinei É tudo o que me ensinei Não é? Não estava à espera de uma coisa daquelas? É tudo o que me ensinei E depois surgiu esta canção A música do gago Então vamos lá todos lançar esta Hoje não temos cá Maria Martinho, cara? Não é que ela anda? Ah, doitada Um beijinho para ela Mulheres Talvez ela esteja a ver o direto Talvez Beijinhos Maria As tuas melhoras, rápidas E tens de melhorar rápido que é para viste cantar o gá comigo, está bem? Não cagou, não cagou, não cagou Só mijou, só mijou Vamos lá Vamos lá Vamos lá O tio tá comigo que falou Que a mulher aquele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre as vezes contadas Eu dizia assim pra sua amada Uma canção Foi assim Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E só me beijou, me beijou Me beijou, me beijou Me jogou fora E eu que te fumo, que te fumo Que te fumo, que te fumo Que te fumo, que te fumo A mente que me enche de fumo Um curu no mundo Com o custo de freiras E um colagem, uma fumo Uma fumo, uma fumo Uma fuma da rocela Olá! Ô Jacinto, vai lá e dançar E manda um vídeo que eu quero ver isso E manda um vídeo que eu quero ver isso Pelo tanto amor, foi, 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 foi fora Ele, o bravo se esportava Ele dizia assim pra sua amada Uma canção E dizia assim Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me jogou fora E eu, pitipu, pitipu Pitipu, pitipu, pitipu Na lixo e me deixe no mundo No concurso de feira E tu nasce um macu Um macu, um macu Um macu da nozela Isto é ofensa Ora, agora livrei-me de outra Isto é verdade Já não tocava esta música há muito tempo E tenho boas recordações aqui das andas Vocês sabem qual é e não sabem? Onde é que está o Quim? Aonde está o Quim? Está fugindo 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 O Quim e Quim e Quim e Quim Resolveram dançar No pinho do chão Foram a manhã Para voltar Compraram plantamento Pronto para habitar Forcar o pecado Foi tão fácil ensinar Os tempos morraram Tive o raio traficar O Quim e Quim e Quim e Quim E o Guim e Quim E o Guim e o Pai ao ar A luta vem na roda As nações estão a trabalhar O Quim e o Chico Guim Não tem nada para dar Aonde está o Quim? Está fugindo Está fugindo Está fugindo Aonde está a Guim? Está fugindo Está fugindo Onde está o Quim? Está fugindo Está fugindo Está fugindo Onde está a Guim? Está fugindo Está fugindo Está fugindo Viva a gente Onde está a Guim? Está fugindo Está fugindo Onde está a Guim? Onde está a Guim? Está fugindo Está fugindo Está fugindo Está fugindo Onde está a Guim? Eu não gosto de currada, tô currada pro trabalho Quem quiser nada, urba pra casa do caralho Eu não gosto de currada, tô currada pro trabalho Quem quiser nada, urba pra casa do caralho Eu sou natural de Vegas, fui em Vegas que eu nasci É longe daqui a Vegas, vamos em Vegas aqui Eu sou natural de Vegas, fui em Vegas que eu nasci É longe daqui a Vegas, vamos em Vegas aqui Eu não gosto de currada, tô currada pro trabalho Quem quiser nada, urba pra casa do caralho Eu não gosto de currada, tô currada pro trabalho Quem quiser nada, urba pra casa do caralho A mulher de Zé Lourenço é uma grande mulher Não sou só marido e a febra que ela quer A mulher de Zé Lourenço é uma grande mulher Não sou só marido e a febra que ela quer Eu não gosto de currada, tô currada pro trabalho Quem quiser nada, urba pra casa do caralho Eu não gosto de currada, tô currada pro trabalho Quem quiser nada, urba pra casa do caralho Quem quiser nada, urba pra casa do caralho Eu não gosto de currada, tô currada pro trabalho O que quiser nada, urba pra casa do caralho O que quiser nada, urba pra casa do caralho Música 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 Amém. 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 Espera aí. Espera aí. Fiz um erro. É a última. Ah. Então não é. Então não é. Então vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer o troca-troca. Só mais uma coisa. Há aqui um Mercedes que está mal assassinado. É o 5280AC. É o Mercedes. 5280AC. Está bem? Vamos lá então. Ah. Ah. Troca-troca. Já sabem que tem que formar muitos pares e depois trocar. Está bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.